Tudo que eu mais quero é férias, já pensou? Viajar, conhecer lugares lindos, eu pego muito pro sul do Brasil, eu nunca fui pra lá, eu sei que eu odeio o frio, e lá dizem que lá é muito frio, mas isso é uma viagem, eu acho que eu suporto o frio, é só levar bastante casaco, né? E que eu mereço isso, eu passei noites estudando, de livros que eu nunca gostei, só pra chegar no final do ano e eu ficar tranquila, descansada, me preparar pro ano que vem. Vai ser um ano novo, com colegas novos, as mesmas matérias, os mesmos professores. É, acho que eu tô meio burra. Vou ter que repetir de ano. Tchau. 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 Tchau.